Liga pra país, liga pra país Fala que eu tô no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Tô bem, mas eu tenho as meninas, cuida de mim Guilherme Salles, o cantor, diz apaixonar E esse é o nosso bastouro sucesso Salles, o cantor, diz apaixonar E esse é o nosso bastouro sucesso Liga pra país, liga pra país Fala que eu tô no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Tô bem, mas eu tenho as meninas, cuida de mim Guilherme Salles, o cantor, diz apaixonar E esse é o nosso bastouro sucesso Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Tô bem, mas eu tenho as meninas, cuida de mim Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Tô bem, mas eu tenho as meninas, cuida de mim Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Liga pra país, liga pra país Fala que eu sou no cabaré aqui do fim Guilherme Salles, o cantor, diz apaixonar 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 O que cê sente quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada E percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora quando eu vivo nessa casa Um sorriso ao cheiro do rosto Eu lembro que me acostumo errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Deus ser gostoso Agora quando eu vivo nessa casa Um sorriso ao cheiro do rosto Eu lembro que me acostumo errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Deus ser gostoso E um forte abraço ao meu parceiro De um show de fundações Correio de férias Calma, deixa eu respirar um pouco O que cê sente quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada E percebo a cada visita Se não gostar se não gostar Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se gostar da conquista E agora quando eu vivo nessa casa Um sorriso ao cheiro do rosto Eu lembro que me acostumo errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Deus ser gostoso E agora quando eu vivo nessa casa Um sorriso ao cheiro do rosto E agora quando eu vivo nessa casa Um sorriso ao cheiro do rosto Você me lembro que me acostumo errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Deus ser gostoso Sucesso Sucesso Guilherme sabe, nunca tão mais apaixonado E esse é o nosso bastouço Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Por toda a distância da muita saudade Sinto me ama mudar de cidade Goa que me ama Arruma, Maribba e o Senhor É o Guanabari vem É o Guanabari vem Vem se juntar com o seu bem É o Guanabari vem É o Guanabari vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Eu vou agarrar o meu bem Ficou saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Amor é distância, dá muita saudade Sinto que ama, mudar de cidade Prava, menina Arruma o mal e vem se embora É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem Vem se juntar com você É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem Vem se juntar com você É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É o Guanabari Vem É o Guanabari Vem Guilherme Salles, o cantor mais apaixonado É o Guanabari Vem É o Facham Toda vez que a gente briga, ela diz que não quer mais Arruma as malas e vai pra casa dos seus pais Toda vez que discute, ela põe a culpa em mim Arruma um jeito e não morro pra sair Tô desconfiado do que anda acontecendo Quem paga pra ver, vai acabar vendo Ela sozinha tomando cana, queijo testomando gai É mim que passa, é mim que faça Pensa que vida que corra, vida fácil, camarada É mim que passa Ela sozinha tomando cana, queijo testomando gai É mim que passa É mim que passa Pensa que vida que corra, vida fácil, camarada É mim que passa É mim que passa Toda vez que a gente briga, ela diz que não quer mais Arruma as malas e vai pra casa dos seus pais Toda vez que discute, ela põe a culpa em mim Arruma um jeito e não morro pra sair Tô desconfiado do que anda acontecendo Quem paga pra ver, vai acabar vendo Ela sozinha tomando cana, queijo testomando gai É mim que passa É mim que faça Pensa que vida que corra, vida fácil, camarada É mim que passa Ela sozinha tomando cana, queijo testomando gai É mim que passa É mim que passa Pensa que vida que corra, vida fácil, camarada É mim que passa É mim que passa Vai lá sozinho, tomando pão, tomando peixão, tomando gato Bebe que passa, velho, toma pão Simbora, meu filho Guilherme Sá, o cantor mais apaixonado Hoje eu acordei com a vontade de mandar o texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o modelo foi no enviar e eu desenhei Chamando quem eu penso a gente não volta E a foto dela sobe na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa É que copa, é que foco, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Vela, eu me esqueço É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe, eu sei do mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou covarde e assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a sofrer Aí quem disse que me viu Hoje eu acordei com a vontade de mandar o texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desenhei Chamando quem eu penso a gente não volta E a foto dela sobe na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa É que copa, é que foco, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar E toda vez que eu vou pra deixar Olá, eu me esqueço É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe, eu sei do mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou covarde e assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a sofrer Aí quem disse que me viu Eu faço abraço, meu parceiro Do povo perdeço Bora, eu tô Guilherme Salles O cantor mais apaixonado Alogio, show de vogaçona E velho abraço Sucesso E eu sei Que suas amigas te chamaram pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai tomar O primeiro dólar que você tomar Quando o Guilherme Salles começar a cantar Você vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida 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 E eu sei que suas amigas te chamaram pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando pra curtir E 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 você tá se arrumando pra curtir Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade, não combina com bebida Não combina Vinha que saudade, o cantor mais apaixonado Vinha que saudade, o cantor mais apaixonado E esse é o nosso parço de seus caras Veste a sua roupa e sai Vem da nossa vida e vai E quando eu estiver bem longe da gente Tente não olhar pra trás Sei que fácil não vai ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu assumo que é sensato Sei que tô abrindo mão De uma história com alguém Eu já amei Não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor pra nós E ainda tudo bem Sei que fácil não vai ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu assumo a decisão Sei que tô abrindo mão Viu a história com alguém Viu a história com alguém Eu já amei Não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor pra nós E ainda tudo bem E ainda tudo bem Eu não sei mais te amar Sei que tô abrindo mão Quem é ele E ainda tudo bem E ainda tudo bem E está tudo bem E ainda tudo bem E ainda tudo bem E ainda tudo bem Mais apaixonado E um forte abraço ao empresário Pinho Marquinhos Cozinha de carro Porta um cedês mudado Com a fundinha com o olho molhado Na volta de quem me largou É a visão do paraíso Pro meu olho que chorou E eu disse os meus que sem você não viram É tipo Fuzica pros meus ouvintes Se a saudade ainda deu E tá querendo ruzar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento Eu só lamento, só lamento Se a saudade ainda deu E tá querendo ruzar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Amor, pede o que me largou É a visão do paraíso pro meu olho Que chorou e eu visse os perros Que sem você não vivo É tipo, fuzica pros meus ouvidos Se a saudade ainda deu E tá querendo o lugar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Se a saudade ainda deu Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Se a saudade ainda deu E tá querendo o lugar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento, só lamento Se a saudade aí bateu e tá querendo rosar Tá sentindo o gosto amargo do arrepende-me Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Só lamento, só lamento Guilherme Salles, o cantor mais apaixonado Sucesso Guilherme Salles, o cantor mais apaixonado Sucesso A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar vida de farra por você Eu tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra mim, mão do meu orgulho Quando a gente briga E se tu preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É um nosso sucesso A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimentos Eu é que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e é inesquecível Eu gosto quando venha, vejo o futuro do seu beijo Sem a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô parado pra trocar vida de parra por você Parado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é isso me calma Eu tô parado pra mim, não do meu orgulho quando a gente briga E se não precisa eu tô disposto a mudar Eu te amo, é isso me calma Eu tô parado pra trocar vida de parra por você Parado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é isso me calma Eu tô parado pra mim, não do meu orgulho quando a gente briga E se não precisa eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou formar Guilherme Sá Guilherme Sá Guilherme Sá Guilherme Sá Guilherme Sá O cantor mais apaixonado E esse é o nosso maçom sucesso Gê, 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 gê Gê, gê, gê Gê, gê, gê Você se foi Deixou uma saudade e um vazio imenso Ouvida sem você Acho que não aguento Tá doendo por dentro Então vem cá com seu nego de novo Te pego bem gostoso Daquele jeito novo Vem sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Então vem cá com seu nego de novo Te pego bem gostoso Daquele jeito novo Vem sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Telefone para shows É o 719-8195-3737 Fala com o PM Prodeções Tô com saudade Do teu jeito e da sua fala Teu beijo gostoso Sua voz engraçada Do jeito que a gente se amava Você se foi Deixou uma saudade e um vazio imenso Ouvida sem você Acho que não aguento Tá doendo por dentro Eu vim pra aumentar Seu nego de novo Te pego bem gostoso Daquele jeito novo Vem sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Então vem cá com seu nego de novo Te pego bem gostoso, daquele jeito novo Vem sentado bem gostoso, sentado bem gostoso, sentado bem gostoso Guilherme Salles, o cantor mais apaixonou Simbora Enquanto cê tava bebendo, enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de poucas, tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto, enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado e eu era invisível Mas agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Ferrar meu relacionamento Aí cê liga E pra testar meu sentimento Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo, enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de poucas, tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto, enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado e eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Saber se eu ainda te amo Aí cê liga Pra testar meu sentimento Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração curto faz tudo Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando você deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer Do meu lado breve Aparecer Mando flores Faço música Fé uma tatuagem Com seu nome na boca Bebe, I love you Bebe, I love you Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração curto faz tudo E um forte abraço Bebe, I love you Bebe, I love you Faço música Fé uma tatuagem Bebe, I love you Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração curto faz tudo Bebe, I love you Bebe, I love you Bebe, I love you Quando passou a primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que vocês vão entender? Pra piorar e tá cheio de amigos meus Acabei de receber aqui um vídeo sem Com zero aparelhos e que termino Mas por favor Bota a batalha sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular De mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pilha Recurra a bebida pra me esquecer de nós Recusa os galas, recusa os beijos Respeita os solteiros Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigos meus Acabei de receber aqui um beijo, acabei de receber aqui um vídeo sem E com zero aparelho, acabei de receber aqui um vídeo sem Bebida pra me esquecer de ver Recusa os goles, recusa os beijos Respeita os sonhos Guilherme Sales Guilherme Sales O cantor mais apaixonado Fala a voz para a show 7, 1, 9, 8, 1, 9, 5, 37, 37 Fala com o BN Produções Estranhando a minha ausência Me calando na minha frisa Ou resposta na hora Mas só responde na hora que quer O engraçado mesmo Aprendi Ser indissonível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho 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 Demorei, mas aprendi Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Filha suis, o cantor mais apaixonado Deixou a minha casa às sete Deixou teu cheiro na minha pele Meu quarto ficou tão carente Minha mente não te esquece Você é a minha nova pele Sempre que tu desaparece As paredes parecem falar O silêncio quase me soubesse É naquele sol da manhã A cabeça curtida ilumina a maçã Da sua cara linda Eu quis fotografar com a minha rede O gosto que você deixou Na minha boca tatuou Do jeito doce que eu quero fosse O que que você chama de amor O gosto que você deixou Perdi a alma florescer Do jeito doce que eu quero fosse O que que você consegue esquecer Deixou a minha casa às sete Deixou teu cheiro na minha pele Meu quarto ficou tão carente Minha mente não te esquece Você é a minha nova pele Sempre que tu desaparece As paredes parecem falar O silêncio quase me soubesse É naquele sol da manhã A cabeça curtida ilumina a maçã Da sua cara linda Eu quis fotografar com a minha rede O gosto que você deixou Na minha boca tatuou Do jeito doce que eu quero fosse O que que você chama de amor O gosto que você deixou Do jeito doce que eu quero fosse O que que você chama de amor Do jeito doce que eu quero fosse O que que você chama de amor Do jeito doce que eu quero fosse O que que você chama de amor Do jeito doce que eu quero fosse O que você chama de amor Do jeito doce que você chama de amor Logo depois que a gente terminou Você virou as costas bem pra trás do dor Saiu sem pensar e se deu mal Depois eu tô chorando feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas eu chego de mocinho Com a cara lisa pense no baixa extra Tentando me esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Eu te dou abrigo no meu coração mais uma vez Meu coração não é missão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais te iludir E te deixar fazer comigo viver Meu coração não é missão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais te iludir E te deixar fazer comigo viver Quando depois que a gente terminou Você virou as costas bem pra trás do dor Saiu sem pensar e se deu mal Depois eu tô chorando feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas eu chego de mocinho Com a cara lisa pense no baixa extra Tentando me esconder que não tava legal Ainda vem você com essa cara de pau Eu te dou abrigo no meu coração mais uma vez Meu coração não é missão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais te iludir E te deixar fazer comigo viver Meu coração não é missão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais te iludir E te deixar fazer comigo viver Meu coração não é missão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me iludir E te deixar fazer comigo viver Eu não vou mais me iludir Obrigado.